O que é isso? 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 E agora, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí O que é que é o momento que eu acho que é um bom. O que é o que é o que é? Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, 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 dois. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.